Quando você estudava, você estudou no Fusco, né, que você falou? Fusco e Negrini. Tá, e quando você estudava ali, você terminou os estudos, você foi fazer o quê? Ixi, é louco, eu já fiz coisa pra caramba, hein, mano. Mas você, um exemplo, quando você estudava, você pensava em ser o quê? Mano, eu nunca... Mas pode ser pensava em ser cabeleireiro. Não, eu sempre pensei em ser astronauta, não sei por quê. Se você tem uma ideia, pai, eu corto o cabelo, mano, desde uns 12 anos, mano. Que meu pai me deu uma maquininha, e aí eu brincava de cortar, mas nunca gostei de cortar, nunca gostei. Isso aí foi na força do ódio mesmo, mano, porque, tipo... Você trampou o quê na vida? Tava dando tudo errado na minha vida, falei, mano, a única coisa que eu sei fazer é cortar cabelo. Vou montar uma barbearia, do nada, assim, em 2012. Quando eu tive uma frustração, eu namorava. Ah, e casou e... Mano, eu tive uma frustração em 2012, foda, mano. Eu trampava na Biorritmo, academia. Certo. E a Biorritmo pagava metade da minha faculdade de educação física, e eu pagava outra metade. E aí, mano, fui mandado embora por um acaso lá tudo errado, uma besteira, mano. Aí, meu mundo caiu ali na hora, mano, que eu, tipo, pretendia fazer a faculdade pra ingressar dentro da Biorritmo ali, como personal e instrutor, tá ligado? Aí eu falei, ah, mano, não quero saber disso, não quero trabalhar pra mais ninguém. Não quis nem fazer mais a faculdade. Aí foi aí que eu, tipo, tive a ideia de montar barbearia, mano. Em 2012. Tem 11 anos. 11 anos, né? 2012 e... É, não, é 23. É, aluno do Fusca é foda, né? É, aluno do Fusca. Aluno do Fusca. Ó, mas antes, ó, trabalhei... Eu estudei a vida inteira um Fusca. Pai, mas antes, ó, trabalhei, ó, de vendedor, repositor, auxiliar... Aquelas dancinhas de axé que você falou, né? Pai, gogoboy. 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 Dança, dançarino de axé, dançarino de funk, dançarino de gogoboy, de eletrônica. Você já põe gogoboy? Na época dos gogoboy, você andava com os caras, né? Andava. Andava com os caras. Pudir com o velho. Os caras gogoboy, né? O velho, o velho tá lá e puxinha. O velho tá em todo lugar. Ô, papai, mas o bagulho foi louco, mano. Ô, mano, trabalhei de operador de injetora, mano, numa máquina de alumínio quente, ácido fervendo, mas o bagulho foi louco. Já trabalhei de bagulho doido mesmo, mano. Caralho, trabalha doido. Por isso que tem que dar valor, assim, às coisas simples, né? Porque, mano, barbearia, fi, é foda, mas tá de boa. Mas hoje em dia é um maior sucesso lá na quebrada, não é não? Ele é, ele é. Ah, dá pra brincar, né? Dá pra brincar, tio. Você tem um Play 5 no bagulho. Você tem uma coleção de videogame no bagulho e dá pra brincar. Você quer zique, hein, mano? Você quer mentir pra quê? Você é louco, cara? O bagulho, ele foi ganhado, pô. Caralho, ganhado por esse aqui, ó. Os caras mandou até agora e não fiz a propaganda. E aí